Olá pessoal, tudo certo? Vindo com vocês? Vocês se lembram que eu contei esses dias atrás que eu assinei a Petite Box só porque vocês queriam saber o que vinha, porque é uma caixa exclusiva pra bebê e eu tô nessa fase de gestante Eu tô nessa fase de gestante e há crianças até 2 anos se eu não me engano e essa daqui é a do mês de março A senhora já chegou faz uns 15 dias mas aí com o outro conteúdo que eu já tinha me programado pra fazer eu deixei ela pra fazer agora Então o que veio na minha caixa? Que é uma caixa de gestante pra menino e pelo que eu vi vai variando também de acordo com a idade do bebê Então se você também é gestante, está curiosa em assinar eu por enquanto tô feliz com ela, achei ela bem legal A outra caixa que eu fiz resenha eu vou deixar até aqui no link do ladinho aqui assim nos cards pra vocês poderem ver, tá? Porque aparece direitinho Então ela vem assim, uma caixa, sempre uma caixa bem bonita Então é uma caixa legal pra usar de divisória e tal, bem legal com um papelzinho de seda e aí você abre assim E vamos ver o que que veio aqui Veio para mim da marca Avent um babador daquele babador que a comidinha vai caindo e vai recolhendo aqui embaixo ó, na cor azul já que é menino, pra cima de 6 meses pra eu usar no Léo Então esse aqui ó, acho bem legal esse babador que tem essa partezinha coletora, tá? Veio também um pacotinho pequeno ó com 12 unidades de lencinhos da Pumper Sensitivo Olha que bonitinho Então vem alguns lencinhos isso é legal pra gente carregar naquela bolsa quando você vai pra rua, né? Pra não precisar carregar aquele pacote grande de lencinho umedecido Veio também uma saboneteira da marca Loli ó, azulzinha Veio um DVD Salpecas Educação e Diversão com as músicas de uma turminha super animada ó um DVD de musiquinhas Que mais? Veio uma amostrinha da outra vez eu tinha vindo uma dessas parecem dessa mesma coleção de shampoo 2 em 1 de Star Wars ó petitinho Bem bonitinho esses aqui Veio também uma galinha pintadinha Vou falar pra vocês que eu tenho meio trauma nessa galinha Sabe por que, gente? Eu tenho uma sobrinha eu tenho uma sobrinha petitinha de... eu não tenho 2 anos ainda e ela fazia tudo assistindo a galinha você não podia desligar a galinha que ela entrava em pânico então eu tenho meio trauma nesse bicho azul aqui meio trauma nesse bicho azul aqui porque ela a minha sobrinha dormia assistindo galinha comia assistindo galinha qualquer atividade tinha que ser a galinha porque, tipo a casa tinha que parar pra poder ver a galinha porque senão ela abria um berreiro desesperador e tinha que ser a galinha então eu tenho meio trauma desse bicho então essa galinha, gente eu vou deixar ela escondida porque ela vai ser usada só em último caso será que eu vou conseguir ficar longe desse bicho azul aqui? tenho trauma de você, galinha tenho trauma de você eu vou te avisar e veio também, gente um Glade desses pra deixar o ambiente aromatizado no cheiro jardim exótico pra colocar ou no quarto ou na sala e tal no quarto do bebê na caixa passada também veio um Glade pra colocar eu não coloquei no quarto do bebê eu coloquei no banheiro que vai ser o banheiro usado pelo bebê pela gente pra banho e tal e esse aqui eu acho que eu vou colocar no banheiro também que é onde o banheiro do Léo pelo menos o Léo vai ter um banheirinho meio que só pra ele sabe? não vai ser só pra ele não mas é mais ele mesmo que vai usar tá? e ainda vem aqui dentro alguns folhetinhos alguns ó tem um descontinho aqui compartilhe carinho com o cupom amigas 10% de desconto nas assinaturas da Petite Box e ainda vem aqui umas uns 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 vem uns cardizinhos pra vocês lerem também tá? essa foi legal a anterior foi melhor tinha mais itens legais assim mas aqui já vou aproveitar bastante coisa esse babador essa boneteira com DVD eu também vou aproveitar o Pampers então no geral valeu a pena principalmente pelo babador né? esse babador não é tão baratinho assim e ele já vindo aqui já me ajuda bem tá bom? então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa resenha de mais essa caixa da Petite Box que é a caixa destinada a bebês gestantes até 2 anos fiquem com Deus um beijo bem grande pra vocês não se esquece se inscreve comenta aí se você também é assinante o que vem de diferente na sua se o seu bebê é maior se o seu bebê é menor me conta um pouquinho aí tá? fiquem com Deus um beijão até a próxima tchau 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 tchau